Domingo, vamos para o Rio de Janeiro. Aqui, o Passinho me fez um cidadão de verdade. Fumaça, Paísca e Gegê. Arrasam por onde passam, não só pela dança, mas principalmente pelos ideais. A gente dança pra tentar dar uma vida melhor pra nossa família, pra nossa mãe. Nosso desejo não é só mostrar que a gente dança, é mostrar que a gente consegue algo através da dança e que outras pessoas também podem conseguir. E vocês acho que são um retrato de uma juventude que quer dar certo. E aí